eu ia falar corrente mas não deve ser né aí essa aqui é para abrir massa de pastel na pia de casa você sabe do que se trata essas ferramentas? nem faço ideia não nada essa aqui e essa aqui parece uma bomba eu ia falar mas não faz sentido não é pronto aí já dá para gravar o vídeo que ninguém sabe do que se trata qualquer ferramenta dessa aqui o Edu separou aqui cinco ferramentas para bike que ninguém na pedaleria descobriu para que serve né é e não é só o Fê que está curioso não você também deve estar a maioria dos mecânicos de bike só de bater o olho nessas ferramentas já deve saber para que que ela serve mas claro tem alguns que podem não saber porque algumas são raras e nem estão sendo usadas mais atualmente e aí Fê sabe para que que é essa aqui cara acho que é para fazer macarrão parafuso não isso aqui é um torno por incrível que pareça é ele tem aqui os cocinetes a ferramenta para fazer rosca em raio então quando você não acha um determinado tamanho de raio que é difícil acontecer hoje em dia né porque tem todos os tamanhos mas digamos que você tem uma roda com tamanho muito específico não tá achando raio então você corta um raio um pouco maior tira aquela ponta né que está com a rosca e prende ele aqui e vai fazendo a nova rosca no raio inclusive você consegue fazer mais longo do que original e eu já usei bastante para montar a roda traseira da Biketrial o teste aqui é colocar um nipple e ver se ele rosqueia e se fica preso né se você puxar ele não pode ir não pode sair peraí foco vai fez a rosca da hora agora essa aqui Fê com certeza você não vai saber tem alguma ideia para mim isso aí não é para usar na baixa parece o periscópio espião lembra que tinha esse não é o descoisador de coisa torta esse é um faceador de suporte de freio no quadro ou no garfo no caso aqui ele tá ajustado para garfo né que você pode trocar essa parte aqui e pode usar uma mais larga para fazer a mesma coisa no quadro vou explicar para que que serve quando a gente monta uma pinça de freio no suporte no garfo ou no quadro e ela já está toda para dentro né você puxa ela contra contra o suporte do quadro a pinça está toda encostada e mesmo assim o disco ainda tá encostado na pastilha do lado de dentro ou seja você gostaria de puxar a pinça mais para dentro ainda mas o quadro não permite e é um ajuste às vezes de menos de um milímetro né os milésimos ali que você tira então esse é um faceador aqui na ponta é uma fresa manual então essa parte mais fina entra no furo né onde você prende a pinça e você vai rodando e vai saindo aquela fatia fininha de alumínio tira a primeira tinta e depois vai tirando alumínio faz o resto de um rosbife de alumínio tirou uma folhinha de alumínio você anda com ela aqui e troca de posição né porque o suporte de freio tem dois furos então faz o de cima faz o de baixo e resolve esse problema dá para mostrar aí como falar é nada melhor do que mostrar como é do porque eu é só de falar assim né muita gente pode não entender também é o nata vou ver de tirar um bife do suporte vamos ver se ela estiver bem afiada ela vai cortar bem a gente consegue ajustar até quanto quer tirar né se você sabe qual é o valor você pode pegar um paquímetro encaixar aqui e deixar ela ajustada para ela parar nessa posição um pouquinho primeira tinta né olha cara que louco eu vou falar que ele inclusive corrige o ângulo né se tiver errado você não precisa falar não já falou tava gravando já Edu esse aqui eu não sei porque tem dois mas ele não parece ser específico de bike eu já vi alguém fazendo bijuteria com isso eu teria é diferente é claro que existem vários tamanhos é esse aqui é bem os encaixes são bem pequenos né coisa de um milímetro são ferramentas usadas na mecânica em geral pode ser carro moto bicicleta até algum outro tipo de coisa mecânica que você tenha anéis para segurar por exemplo você quer economizar espaço na fabricação de um eixo por exemplo você não quer gastar um espaço grande com uma porca ou duas é para travar uma contra a outra então fazendo um pequeno rebaixo nesse eixo você coloca um anel para impedir o movimento inclusive tem nessa aqui ó ferramenta que a gente apresentou agora com dois furinhos né é uma arruela com dois furinhos né esse é um anel removível né aqui tem um bem grande nesse aqui é enorme um eixo de grande diâmetro e nesses furinhos você encaixa as pontas e um é feito para tirar um anel que está dentro de uma peça então você precisa fechar ele ele passar pela pelo diâmetro e sair e a outra é para um uso externo você tem que encaixar ele por fora de alguma peça e você consegue um movimento contrário esse aqui ó a gente abre e coloca na peça e quando você vai usar você é que aperta esse aqui não é para abrir então ele já tem a medida você encaixa ali e vai abrindo o anel então eles têm a mesma função porém é com o movimento invertido esse tem a mole que esse aqui ó de um lado para o outro lado esse lado com esse lado aqui não mesmo lado tá com a mola tá bom indo aí na bike é onde dá para usar essa ferramenta olha em qualquer local que não tenha um anel trava como por exemplo o cubo nexus cubo contra pedal toda a manete de freio hidráulico nessa esse anel ele segura é a bomba dentro da manete então para desmontar tirar aquela parte onde o pistão empurra o óleo você precisa de uma ferramenta dessa e aqui ó a gente tem na ferramenta esse mesmo uso ó então aqui ó eu coloco a ferramenta tá fechado eu vou abrir um pouquinho né de acordo com o diâmetro aqui ó depois que ela encaixa ó fica fácil de abrir ó então você fazendo assim você consegue tirar ela a ferramenta do corte lá o canal que foi feito para isso mas do esse aqui pelo nome ó tem a ver com roda mas eu usei um negócio desse parecido na fisioterapia outro dia ou na academia né isso é exercício e mas tem a ver com roda mesmo né isso aqui é para ver a a tensão dos raios da roda se elas estão se os raios estão todos apertados na mesma tensão porque uma roda com desequilíbrio um raio solto outro muito esticado ou seja o niple muito apertado é uma roda que pode estragar facilmente de repente você pega um buraco bem na naquela parte que o raio tá menos tensionado a roda tá centralizada mas só que devido ao esforço para colocar o aro na posição que você quer tirando o pulo e o lateral pode ficar um raio muito mais apertado que outro isso é comum então com esse aparelho você verifica né a atenção do raio tem aqui um gráfico e tem essa ferramenta vem com uma tabela que dá para você a proporção né de acordo com a indicação marcada essa escala equivale aqui que aperto né então quantos quilos dá de aperto e o Newton né tem várias várias formas de checar e é fácil de colocar na roda deixa eu pegar uma roda aqui essa marca fabrica raios de muita qualidade raios muito perfeitos raios de titânio eu tenho os raios de titânio dessa marca em duas bikes é muito forte muito leve eu coloquei a ferramenta e ela tá indicando aqui um pouco depois de 50 né entre 50 e 60 que na tabela você vai achar o equivalente em quilograma força então vamos ver um outro raio se vai dar parecida aqui ele tá afastado dos 50 indo em direção ao 60 vamos ver e aí e aí deu deu 50 exato aí tem que ver 50 equivale a quantos quilos mas claro você tem que usar a tabela para saber quantos quilos de aperto você quer em todos eles depois você faz essa verificação se tiver muito apertado você solta se tiver frouxo você estica o raio e ele vai indicando aqui é claro que é um trabalho bem demorado bem difícil porque muitas vezes você apertou bastante um nível para trazer a roda para o lugar e se você tentar ajustar uma roda pronta por isso aqui simplesmente verificando a tensão provavelmente a roda vai sair de centro então é um trabalho de paciência você tem que ter calma para fazer e claro você faz isso em bike de corrida em bike de triatlon né você não vai também é querer usar isso para todo tipo de serviço né muitos clientes não vão fazer questão disso e vai ser imperceptível o defeito na roda Edu agora pega essa última aí porque realmente cara parece uma bomba de ar mas olhando de perto dá para perceber que não é essa aqui é que o coiote usa para tentar explodir o papa léguas né para explodir o dinamite e na verdade aqui não tem movimento né uma rosca que consegue rosquear e desrosquear essa é uma ferramenta para sacar a pista da espiga do garfo né aquela pista de baixo que vai bem encaixada no garfo realmente é bem difícil de tirar pista é aquela ruelona né a pista é onde os rolamentos se apoiam né no lado do garfo tem tem a pista superior que fica solta você coloca por último no caso a headset ela é totalmente solta né é aquele cone é que tira folga mas embaixo ela fica socada mesmo na espiga até lá embaixo eu tenho aqui um um garfo é uma suspensão na verdade né tá com tá com a pista encaixada aqui para tirar essa pista essa pista é muito difícil e muitas vezes você não não consegue começa a chave de fenda estraga tudo aqui o encaixe então você já fez vídeo mostrando como tirar e a ferramenta é eu gosto de usar aqueles pequenos pedaços de uma serrinha quebrada né bem afiado igual faca você coloca uma nesse canto e bate ela entra coloca a segunda terceira e vai tirando né ou usa esse tipo de ferramenta explica aí como é que funciona olha só essas duas chapas aqui são super afiadas né ela tem um ângulo inclinado para dentro então ó é como um fio de faca é um contato muito fininho que consegue entrar aqui embaixo da pista né entre o crown ea pista nesse pequeno canal e aí você aperta aqui deixa bem ajustado e depois naquela manivela lá em cima você vai apertando ela vai puxando para cima e saiu fácil né mas para colocar ela de volta vai precisar de uma sexta ferramenta que é um soquete na medida exata para empurrar isso aqui para baixo sem você ficar dando martelada e acertar aqui no garfo e onde você guarda estragar tudo aqui é uma ferramenta que não usa muito ela fica aqui junto com a irmã dela que é de tirar a caixa direção do quadro mas daqui põe aí dá umas porrada e aí tá só para cortar o áudio bate só no ponto que devia bater boa legal pô Edu então valeu meu por ter explicado mostrado em detalhes como usar essas ferramentas são cinco curiosidades mesmo e aí quando essa sumir eu já sei que tá com você está fazendo exercício isso aí boa eu espero que o pessoal tenha gostado também de aprender mais um pouquinho sobre as ferramentas que se usa na baixa ferramentas diferentes né se tiver mais alguma novidade aí você mostra para mim que eu quero quero saber quero conhecer espero os comentários de vocês sobre essas ferramentas e até sobre outras espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos valeu é bacana ai que destruiu a água eu quebrei o troço tá vendo porque ele não pode mexer com isso é isso aí ó quebrei ele escapou eu só puxei quem que emprestou para gente essa aqui quem é o troço raro tem 40 anos olha eu foi o abdias ou foi a anderson então desculpa aí gente pô isso aqui é do abdias não é fácil de colocar de volta ah tá é da anderson é da é da anderson é da cléber desculpa então viu essas duas aqui eu falo o faceador e o e o medidor de tensão são da anderson site cruz dá esse negócio para mim você não dá conta não eu vou eu vou operar a câmera aqui que fica mais a minha área